Oferecimento Loja Anime Jogos, a loja parceira do canal Pronto Pro Jogo. Os melhores preços em pré-vendas de jogos do Brasil, também em consoles e acessórios. Links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alexandre Lepescoé, sejam muito bem-vindos ao canal Pronto Pro Jogo. Galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui uma análise desse controle aqui, que é o Ipega 9021, que foi cedido para o canal Pronto Pro Jogo pela loja Gearbest. Eles cederam aqui pra gente poder fazer uns testes e também fazer análise, dar aqui a minha opinião sobre esse controle, beleza? Pra quem não conhece esse controle, ele é compatível com dispositivos Android, iOS e PC. Normalmente você vai conectá-lo por meio de Bluetooth. O preço dele hoje na Gearbest sai mais ou menos aí R$ 74,00 pra você estar comprando, né? Já com a conversão do dólar. Então, é um preço bacana para um controle aí que, pra quem tem um interesse em usar principalmente aí com emuladores, jogar no celular ou jogar até no PC também, jogos da Steam, né? Ele vai cobrir bem esse objetivo. Se o seu computador tiver Bluetooth, né? Nem todo computador tem Bluetooth e é bom você dar uma olhadinha nisso aí também. E basicamente, essa foi a proposta que mais caiu bem, pelo menos pra mim, né? Normalmente eu utilizei esse controle aqui pra jogar um pouquinho de emuladores, jogar Super Nintendo. Até coloquei o Zelda Link to the Past de fundo aí. Jogos que você pode jogar no seu intervalo de almoço, no trabalho, né? Ele tem essa opção de já encaixar o celular aqui. Então, transforma o seu celular em uma plataforma onde você pode jogar jogos antigos aí de uma forma muito rápida e operacional, né? Esse controle, ele tem o design dele inspirado aí no Xbox 360, né? Vamos ter aqui as duas defesas, na verdade, quatro defesas, né? Que é o LB, RB, LT e RT, inclusive os nomes aí inspirados no Xbox, as letras também do controle. Aqui tem uns controles pra multimídia também, pra quem quiser, sei lá, utilizar multimídia, aumentar volume, passar música, coisa do tipo no celular aqui. Aqui na parte de baixo você vai ter o botão de liga e desliga, o cabinho aqui que você pode carregar esse controle, né? Usar pra recarregar ele. A bateria é mais ou menos aí 20 horas pra você jogar. Temos aqui os dois analógicos, que também servem como botões clicáveis. E tem o direcional, que basicamente, vocês que me acompanham aqui sabem que eu não sou muito fã de direcionais assim, né? Porém, testando o direcional desse controle aqui, eu achei que a resposta dele ficou legal ainda assim. Teve controle já que eu testei em que o direcional ele é um pouco... Ele não é a cruz totalmente separada, mas testando esse aqui, esse controle, ele respondeu bem, mesmo o direcional dele sendo um pouco colado um no outro assim, né? Não foi uma coisa que eu achei ruim. Comentando de forma geral sobre controle, né? Eu testei ele aí no meu celular, eu testei ele no meu PC, eu testei ele também no meu tablet. Em todos eles o controle atendeu bem, né? Normalmente eu sou bem chato com input lag. E eu achei que o input lag desse controle é muito baixo. Isso foi uma das coisas que eu achei legal. Eu testei no Mega Man, que normalmente é um jogo que eu testo pra usar o... pra checar o input lag. E eu achei que o input lag dele no Mega Man foi bem satisfatório, sabe? E na questão de jogos de PC, é bem tranquilo também. Eu testei jogos na Steam, né? Normalmente jogos de nova geração, input lag atrapalha muito pouco. Então praticamente não senti input lag nenhum. Falando do material do controle. O material do controle é muito bom. Ele parece ser sim duradouro, né? Os botões parecem ser bem fixos. Não parecem ter cara de que vai estragar rápido. O material dele é um material um pouco mais simples, né? Mas se você tá procurando um controle de entrada, né? Que te atenda aí pra jogar no celular, no PC, no tablet, etc. Se você vai pegar ônibus, quer jogar num ônibus, né? Vai viajar no avião, quer transformar o seu celular numa plataforma jogável, rápido aí. Só colocar o celular aqui. Esse controle vai te atender muito bem por um preço bom, né? Por cerca de 74 reais. Do que eu testei, eu vi que ele atende bem nessas três plataformas. A única questão aí que eu citaria é que em alguns emuladores, ele não é detectado de cara. Mas não é nada difícil de configurar. Normalmente você tem que ir lá, né? Do emulador, mapear o controle, né? Você vai lá... Tem muito tutorial hoje na internet, coisa rápida. Você faz isso, você mapeia os botões, né? Coloca o X no X, o A no A, o B no B. E depois disso, o emulador reconhece que você começa a jogar. Então, essa foi uma das únicas coisas assim que eu tive que fazer, que eu notei diferente, né? Com a quantidade de emuladores que a gente tem hoje. Alguns não detectam ele de cara. Depois que configura, tá tudo show de bola. Basicamente, essa aí é a minha visão sobre esse controle, né? A minha avaliação, o meu review. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira que eu responda sobre esse controle, deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Eu vou deixar aí na descrição o link da Gearbest pra vocês conferirem lá, fazer o seu cadastro, se quiser fazer a compra do controle. E qualquer outra sugestão, deixa aí também a sua avaliação, se você tem o controle, pra outras pessoas poderem ver também, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e... Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto